Dê o teu sorriso assim E vê o que sobrou de mim Nossa sala de tudo se foi Nossa casa, o trem passou, levou É só sem ter você É só correr pra ver Que é o eu só, tão, só, sem você Dê o teu sorriso assim E vê o que sobrou de mim Nossa sala de tudo se foi Nossa casa passa, leva e traz É só sem ter você É só correr pra ver Que é o eu só, tão, só, sem você É só sem ter você É só correr pra ver Que é o eu só, tão, só, sem você É só correr pra ver 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 É só correr pra ver